Bora pra mais um vídeo aí galera, eu tava na Broye 160 do Luan, agora eu voltei pra minha titãzinha envenenada Bora pro vídeo A titãzinha tá envenenada galera, bora Olha o Luan, lá na frente com a Broye 160 Rapaz, que motão hein, Broye 160 Isso, aí sim, máquina A titãzinha, rapaz, deixou ela pra trás hein Rapaz, a titãzinha pegou 110 na descida É, só tá ruim a titãzinha que tá paixando demais Nesses cabos que eu coloquei, ele é muito pariente Contrava que o cabão do Ival, a bíblia de uma torta, não paixava não galera Mas agora tá paixando É bom ficar meio ruim de freio galera O ódio vai ficar um pouquinho ruim, mas Tá doendo, gravando o celular É, por cima tá bem É, por cima tá bom Galera, olha, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. 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 Olha aqui, olha. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Por favor, mano. Por favor, galera. O que é que eu estou fazendo aqui? É. Para o que é que eu estou fazendo aqui? É, eu estou fazendo aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.